Oi galerinha, olha eu já peço perdão pela qualidade do vídeo porque infelizmente eu não consegui salvar no computador, ele foi gravado no computador e eu tive que salvar e mandar pro meu celular pra poder tentar editar. Então ficou nessa qualidade, mas enfim, nós estamos aqui para brincar de pique e esconde, eu e os meus seguidores inscritos na minha festa de Halloween. Eu já comecei aqui contando pra poder achar cada um deles porque eu sou muito expert em pique e esconde gente, pode ter certeza. Eu mal comecei e a Heloísa bateu, mas logo em seguida achei a Lara e o Luís andando pela casa. Agora bora caçar o resto do povo. Fiquei chocada com o esconderijo da Cice. Além de achar ela deitada no chão eu achei a Gabi também. Depois de ter achado a metade do povo. Faltou a Sophie. Então eu fui direto caçar ela. Rodei a casa inteira e nada de Sophie, quando descobrimos que ela estava escondida na parte de fora da casa. E a regra era se esconder apenas na parte de dentro. Então foi a vez dela de nos caçar. Eu e minhas meninas fomos se esconder no lugar mais secreto. Se vocês querem saber abrir o cofre mais difícil tem um vídeo ensinando aqui no canal caso queiram conferir. Eu me exibindo porque ela nunca vai nos achar. Aproveitei pra roubar o meu próprio cofre de tanto que ela demorou. Ainda esbanjamos dinheiro enquanto ela não nos achava. Mas aí a Eduarda deu um vacilo. Ela me colocou na meca e me tirou do esconderijo. Fiquei bolada da vida, mas já passou. KKK Vou encerrar por aqui pessoal. E agradecendo a cada um de vocês que participaram da festa e que deixaram um like nesse vídeo. O que acham de uma festa de Natal? Deixem nos comentários. Beijos. Tchau. 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 Tchau.